Ué? O que eu tô fazendo aqui? Eu... Eu tô aqui mesmo? Eu tô aqui! Eu... Eu não... Eu tô confuso. Eu... Eu... O que eu tô fazendo aqui? Eu... Eu... O que eu tô fazendo aqui? Você sabe o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei. O que você tá fazendo aqui? Eu também não sei o que eu tô fazendo aqui. Espera aqui!